Olá e bem-vindos a outro vídeo. Nesse vídeo vamos agendar o nosso webinar. Então, primeiramente, você vai vir para a opção de calendário aqui, depois você vai colocar a duração em minutos do seu webinar. Então, por exemplo, se for uma hora e meia, vai colocar 90 minutos. E depois nós temos três opções para agendar o nosso webinar. A primeira cena é iniciar pelo botão, que é aqui onde você pode selecionar começar ou parar, que seria quando o seu webinar vai começar ou parar, simplesmente apertando o botão. Depois disso temos iniciar pelo horário, que aqui você pode selecionar a data e o horário certinho de quando o webinar vai começar. Depois disso você também pode selecionar o seu fuso horário, que pode ser o seu local. E esse seu local está vinculado com a sua conta da Builderall, então qualquer fuso que estiver conectado na sua conta será usado nesse meu local e o UTC também você pode usar. Além disso, você também pode selecionar o seu timestring, que é só uma frase de quando o seu webinar vai começar. Então, por exemplo, webinar irá começar, aí vai ter a data e o horário de quando ele vai começar. E por último temos a opção sob pedido, que é quando o usuário abrir a sua página ou o seu webinar vai começar logo em seguida. Então você não precisa apertar nenhum botão, não precisa colocar nenhum tempo, ele vai começar por si mesmo. Nesse vídeo vemos como agendar o seu webinar.